Salve Ludonautas, você está aqui no Drops de Jogos, meu nome é Pedro Zambardo, eu sou editor-chefe e estou aqui com o meu editor de conteúdo CalToc e com Thaís Weiler, uma das palestrantes aqui do Dash Games. Comece aí CalToc, o que você quer perguntar? Então Thaís, você agora na sua palestra falou muito sobre a questão da importância da equipe e da sintonia das pessoas durante o desenvolvimento do game design. É, já tipo a palavra, eu vou roubar ela para a próxima vez que eu apresento. Não é, porque a gente percebe que tem que ter ali uma sinergia das pessoas, uma coisa que funcione bem, né? Você já vivenciou ambientes em que a falta de um diálogo coeso entre os membros da equipe fez desandar o projeto? Inúmeras vezes. Ah, conta pelo menos um ou dois casos para a gente, fofocas de bastidores. Não precisa, tá bom. Não precisa, mas cara, é mais comum do que você imagina, é muito comum e especial em empresas muito hierarquizadas, por exemplo, que alguém senta no troninho dele ali no topo e ele não entende que não é assim que o projeto funciona. Se as pessoas não estão felizes com o que elas estão fazendo, elas não vão fazer bem feito. Você pode brigar, você pode... mas é irracional. Não, se você não está feliz alguma vez que você está trabalhando, infelizmente você não vai acabar não fazendo o maior trabalho possível. Você cita, aliás, textualmente que equipes felizes têm um desenvolvimento, ou seja, têm um produto desenvolvido melhor acabado e tem melhor recepidão de público, não é? Você mostrou gráficos... Artisticamente, sim, pessoas que estão felizes na equipe delas e a equipe está feliz com o que ela faz, com as pessoas que elas estão em volta, têm maiores chances de ter um jogo mais bem aceito, o melhor jogo. Antes de passar para o Pedro, a equipe da Joy Best está feliz hoje? Eu acredito que sim. Ah, isso é bom também. Estão bem bons jogos por aí, minha gente. Abraço, Danilo. Thaís, a pergunta que eu tenho é mais um pouco mais específica. Você falou da diferença, na verdade, de trabalhar num grande time, de ir até, sei lá, 30, 100 pessoas e trabalhar com 23, 22 pessoas. O que você acha que existe de mais vantajoso para um cara que está entrando no mercado hoje, de entrar num time grande ou dele começar pequenininho, de repente, com a própria empresa dele ou um parceiro aí que resolveu criar um negócio? Para quem está começando, eu sugeriria passar por tudo, tentar conseguir um emprego numa empresa maior, mesmo que o salário seja pequeno e as contas não sejam ideais, entender como funciona lá, ver o que você acha péssimo e quer mudar, trabalhar, sempre tentar trabalhar nas empresas mais diversas, possíveis, mais diferentes, possíveis, maiores, pequenas, para mim, fazer o que eu faço sozinha. Nesse momento também é só assim, grato, mas não numa empresa maior, com outras pessoas. Faz muito mais sentido isso para mim, nesse momento da minha vida, do que qualquer outra coisa. Só que, tipo, eu posso estar não falando a mesma coisa daqui a três meses. Eu posso... Você gosta de que ideia? As pessoas mudam. Você prefere ser uma metamorfose ambulante, é isso? Eu reconheço que eu mudo, todo mundo muda. Todo mundo muda. Só que algumas pessoas não me conhecem. A verdade é que nesse momento, para mim, isso funciona. Quanto tempo isso vai durar? Não sei, mas para as minhas necessidades atuais, poder ter flexibilidade no trabalho, poder dizer hoje eu não estou aqui de trabalhar, eu não vou trabalhar. Mas esse domingo eu vou trabalhar e eu vou trabalhar o dia inteiro. Ou, sei lá, nessa terça-feira eu vou trabalhar até 11 da noite, porque está na hora e eu estou no fluxo e eu estou fazendo... Para mim isso não funciona. Só que tem pessoas que isso não funciona. Tem pessoas que gostam de ter o horário para começar, o horário para sair, que gostam de ter o salário todo dia, no mesmo dia, naquele dia do mês, para pagar todas as coisas. E se funciona para eles, afim, não há problema. Você tem que buscar a sua própria felicidade. Agora, você falando, ainda aproveitando a felicidade, você citou num período lá também da sua palestra, que, na sua percepção, 30% das pessoas que terminaram de urban, se emocionaram com o jogo. Você acha que a emoção dos games já é uma realidade hoje? Assim como a gente tem, por exemplo, nas obras literárias, assim como a gente se emociona com alguns filmes, como você também citou. Como é que é a sua percepção dessa relação do interator, mais do que o jogador, com essa realidade dos games? Eu honestamente acho que jogos têm mais capacidade de promoção do que qualquer outra mídia, justamente pelo que você acabou de falar, do interator, porque eles são interativos. Se você está interagindo, você pode estar no ambiente, você está lá, você não está assistindo, você não está lendo sobre, você está lá, mesmo que seja através do seu avatar virtual, e você está tomando ações lá e decisões que impactam na sua vida, mesmo que seja digital. Em Journey, eles fizeram uma coisa muito interessante, que eles terminaram o jogo e eles fizeram testes com várias pessoas que não tinham nenhum contato com o jogo, não com testes realmente profissionais, com pessoas econômicas, assim, para ver o que elas achavam. E eles marcaram a reação das pessoas e eles chegaram à conclusão que o jogo não estava emocionando o suficiente. E isso é uma coisa que eu achei muito interessante, porque, assim, eu não lembro o quanto foi, mas eles disseram que só uma pessoa chorou, ou nenhuma pessoa chorou, e não é isso que a gente quer. A gente quer que tenha mais impacto. Então, eles mudaram o jogo para conseguir trazer o máximo de impacto emocional possível. Isso é muito poderoso. É importante citar para quem não conhece, Journey é um projeto digital do Bill Viola, que é um artista que também é cineasta, e que ele tem já nesse trabalho dele de historiografia toda uma percepção em relação às narrativas. Pessoal, vou ter que fazer uma breve intervenção, porque eu estou apresentando as palestras aqui do Dash, o pessoal já veio me puxar. Então, faz a sua última pergunta e pode sair. A minha última pergunta é a seguinte, como é que foi a relação de retorno do Odalus, do Oniken e do atual projeto da JoyMesher? E agora eu vou falar de retorno em que sentido? Retorno financeiro e a respeito da receptividade do game. Senhora, volta aqui, senhora! Boa entrevista aí, gente. Então, por favor, termine na ausência do Pedro. O Oniken teve uma coisa engraçada, que na verdade foi lançado duas vezes. Ele foi lançado inicialmente no Dessura e depois ele foi lançado no Steam. E a recepção no Steam foi bem melhor do que a gente esperava. Porque o que a gente já tinha como base era o Dessura, e em relação ao Dessura foi muito melhor. Mas o Odalus, ele foi um projeto que... Na linha do tempo ele teve a mesma duração que o Oniken, só que a diferença é que o Oniken, o Danilo fez ele nas horas extras enquanto ele tinha outra empresa. Enquanto que o Odalus foi um projeto que ficou full time. Então, apesar de eles terem durado o mesmo tempo, as horas colocadas nele são com mais uma diferença. E na época, a gente achou que isso não correspondeu. O lançamento dele foi bom, mas não correspondeu. O negócio é que na hora do lançamento a gente também não parou pra pensar que depois do lançamento ele continua vendendo. E vou te dizer que a longo prazo foi um projeto que valeu a pena sim. Que legal, né? E vocês estão com um novo projeto agora também, vocês estão com uma velocidade, né? Exatamente, o Blazing Chrome. Blazing Chrome. Muito bem. Fala um pouquinho do Blazing Chrome então pra nossa audiência. Quem deveria estar falando mais é o Danilo, que é... Que não está aqui conosco hoje, puxa vida, né? Atualmente o Blazing Chrome, eu não estou fazendo nada nele. Quem está fazendo é o Danilo e o Yuri, que é um amigo dele, que faz a parte da programação. Então ele está sentado na cadeira do chefe lá, né? Está aí só. Andando em todos eles, chicoteando. Chicotinho, né? Na verdade o desenvolvimento do jogo está 100% com eles agora. O Blazing Chrome, ele lembra um pouco o Niken nas temáticas, né? É um pouco do pós-apocalíptico, robôs, etc. Mas na verdade é um jogo bem diferente, em especial, em gameplay. O Pantone, que a gente tinha aquele gameplay mais rápido, baseado em Small Ranger Ether. Era Hardcore, vamos combinar, né? Então, o Blazing Chrome é mais semelhante ao Contra e o Metal Slug. É pra jogadores de Pong comum, portanto, né? Vamos ver, né? Muito bom. Então tá bom, olha. Em que etapa que está o desenvolvimento agora? Ainda está no começo, mas a gente tem a impressão que esse projeto vai ter um tempo, o desenvolvimento mais curto que os outros. É? Ah, que bom, bacana. A gente torce pelo jogo, então. Tem certeza que vai ser sucesso, porque a JoyMesh nessa altura já tem aí uma história consolidada, né? Como você falou, com um bom retorno nas vendas do projeto, de acertação do clube em geral. E o Doppity Jogos torce. Quero dar alguma palavra final para os nossos fãs? Para os seus fãs? Valeu! Você que está curtindo o nosso vídeo, então, por favor, dê o seu joinha, contribua aqui e nos dê a chance de dar continuidade a ações como essa, de encontrar as pessoas aqui no evento como o Dash, né? Que é esse evento aqui no Rio Grande do Sul, falando só sobre jogos aqui da região. E tendo a oportunidade de conversar com pessoas sensacionais, como a Thaís, que tem um histórico que fala por si só. A gente que agradece, Thaís. Obrigado mesmo. Tchau, tchau.